MÚSICA E Roosevelt Potter de novo galerinha chegando para mais um boss com ele Link do Legend of Zelda É galerinha vamos lá enfrentar mais um boss com Link do Legend of Zelda Esse belo jogo da Nintendo top demais Que eu tô relembrando aí no Dark Souls 3 galerinha as aventuras de Link aí no Dark Souls 3 Ele saiu do Zelda veio pro Dark Souls 3 galera Eita nóis É isso aí galerinha vamos que vamos para mais um Slum Boys E vamos lá Lembrando galera não esqueça dos likes Dois likes daqueles comentários bem bacana show de bola Que é isso aí Bem Florzinha verde Passar o Serolzinho na espada E vamos lá Vamos ver o que vai dar Link do Legend of Zelda Esse belo jogo Tirei equilíbrio Vamos lá Vamos lá Consegui tirar o equilíbrio do bichão Explosãozinha Explosãozinha Opa Mais flechinhas Nossa veio até aqui Sai de perto Ele vai se explodir Pronto Pronto Mais um boss Derrotado Com Link Do Legend of Zelda Galerinha É galerinha Isso aí Legend of Zelda Link derrotando aí Mais um boss Bem galerinha Agora Vamos partir pro próximo boss E eu retorno aí Com mais um vídeo aí As aventuras do Link Beleza galerinha Então Até a próxima Até a próxima Galerinha Tchau 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 Tchau